Saiam da frente! Preciso dar um jeito nos arqueiros de Sepheto. São os olhos dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho que tomar cuidado por aqui. O que? Vou matar você! Aranha de Vila! Aí está você! Pô! Ele está instalando! Letam flecha dele! Ele está instalando! Ele está instalando! Ele está instalando! Ele está instalando! O que é isso? Metápolis é um sonho que ganhou forma. Um lobo lar construído por seus braços fortes. Ela não é explodida de perigos, mas a promessa de um amanhã glorioso aguarda vocês. É um farol brilhante de esperança, solitário na noite do deserto. Verme egípcio! Acabou! Muito devagar! Deixa nele! Vem, vem aqui! Vem, vem aqui! Vem! Vem! Em! O que é isso, Jalian? Com isso, fechei os olhos do Cefetur. Está escalando? Atirem nele! Aí está você! Você não vai escapar assim, Florentia! Ei! Eu vou te matar! Fica, Niengao! Fica, Sineneth! Fica, Niengao! 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 O que é? Minha posição, Gere. Amossis? Sim. Berbigões e mexilhões fresquinhos. Meu nome é Bayek. O Harkov me enviou. Ele precisa da sua ajuda como amigo de Jéssica. Pode falar. Como Jéssica foi morta, o Harkov precisa de alguém de confiança para tirar pessoas daqui sem que os efetos saibam. Morta? Você e o Harkov não sabem de nada. A Jéssica é forte demais para ser presa pelo sefeto. Ela escapou do tocha. O quê? Onde ela está? Voltou para o rio. Levou uma feluca cheia de suprimentos para as pessoas sob seus cuidados. Ela foi por uma rota perigosa ao sudoreste que passa pelos hipopótamos para evitar ser vista pelo sefeto. Se contornar a costa, vai achá-la. A Jéssica é uma rota perigosa. é bem neta... A Jéssica é uma rota�ira. O que é isso? 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 O que é isso?